Para filhados que estão vivos, no vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre Freud ou as razões do inconsciente, o texto é do Richard Teisen-Simonke. Em geral, acreditamos que fazemos ou pensamos coisas por uma razão qualquer, ou pelo menos porque assim o quisemos no momento em que a ação ou pensamento se produziu. Em outras palavras, assumimos que estes têm uma finalidade, mesmo que ela nos escape ou que se resume à decisão de fazer algo apenas por fazer. Além disso, acreditamos conhecer os nossos motivos e agir de acordo com eles. No entanto, essa visão que temos de nós mesmos pode ser por vezes contrariada e por certos acontecimentos da nossa vida mental, alguns dos quais reconhecemos como patológicos, ou seja, doentios, ou de patologia, de doença, embora outros nos pareçam perfeitamente normais. Podemos partir de alguns exemplos aparentemente bastante distintos. Primeiro, uma pessoa tomada de indizível angústia na presença de certos animais que sabe perfeitamente ser inofensivos, como lagartixas, aranhas ou borboletas, por exemplo, e não suporta sequer pensar neles. Segundo, uma mulher que quando do casamento optou por adotar o nome do marido. Ela começa inadvertidamente, a partir de certo momento, a assinar os documentos e outros papéis com seu nome de solteiro. Está querendo separar aí, inconscientemente. Terceiro, todos nós sonhamos cotidianamente com imagens e acontecimentos geralmente desprovidos de qualquer sentido ou de propósito. Os sonhos são surreais, como cria o surrealismo e como mostra o inconsciente. Não tem muita lógica, pelo menos não a lógica é dividida, a lógica é consciente. Esses fenômenos, uma fobia, um medo, um lapso, um esquecimento, um sonho, são suficientemente comuns e amplamente conhecidos para que ninguém duvide que eles existam. Contudo, se atentarmos bem para eles, acabamos por perceber que trazem algumas implicações importantes para a maneira como costumamos considerar a nós mesmos e o nosso modo de agir. Em outras palavras, o que as três situações acima têm em comum, para além de suas diferenças evidentes, é que elas contrariam flagrantemente a crença no caráter racional, de que nós somos racional, que a nossa razão nos comanda, o deliberado de nossas ações e na sua conformidade a motivos que nos sejam conhecidos. A pessoa que sofre de uma fobia, de um medo, sabe que o animal que teme é inofensivo. A mulher afirmará, sinceramente, ter tido a intenção de assinar o seu nome de casada, mas acabou por um lapso, esquecendo. Um lapso. Esse lapso tem um motivo, né? Tem uma razão. O sonhador, por outro lado, se confessará incapaz de reconhecer qualquer sentido ou razão em seu sonho e o considerará como totalmente absurdo. De fato, é. Nesse absurdo tem uma lógica, que é a lógica inconsciente. Na palavra, as pessoas se mostram mais dispostas do que talvez seria de se esperar admitir as sessões da maneira como normalmente costumam ver, a si mesmas. Não sei. Só um pouquinho de fraude. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, não deslike, acessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho, guardar as próximas notificações para as notificações. Até a próxima.